Choque de foco, estou começando mais um vídeo É babado meu povo, o Euro tenta provocar a camelinha chamando a Katelyn de preferida Só que o Ítalo falou que a camelinha é a preferida dele né, como sempre, não tem nem como deixar E dentro do restaurante o Ítalo perguntou a Rai, a Dailana e a Dani Moraes Cadê aquelas pessoas que elas apresentam lá no Instagram? Hum, babado hein E vem aí o maior evento de brega funk, compra minha ação no valor de 50 mil reais Vai ser tudo hein, ansiosos? Confira o vídeo que o Ítalo explicou direitinho Cadê? Cadê aquele fake que você posta no seu Insta? Cadê? Deixa eu mostrar essa menina, gente se vocês não conhecem ela assim é porque ela é outro ser humano Deixa eu mostrar ela aqui como ela é Cadê? Aquele fake que você posta foto no seu Insta? Hoje eu vejo uma pessoa Ah Mas tarde ela volta Ah, sou Ui! Cadê aquela menina que você postou a foto? É por momento, tá? Tudo em base à dúvida Entendi Mas tá, amanhã Amanhã Minha preferida Ela é a minha preferida mesmo, ela alegra os nossos dias Segue, minha preferida Pesquisa, quem foi que já cagou nessa viagem? Só ela E não tinha papel higiênico E assim, mamãe Não cagou, não cagou, não? Eu fui tranquilo Ah, Débora O que é que tem? Já cagou também? Caguei cedo Dois já cagaram Vamos ver Porque tem Tem uns que não conseguem fazer fora de casa Que são muito tímidos, bebês Mas a gente já trouxe Estamos prevenidos Vai dar certo Um rã Com um passo gloss E o beijo Pô, vocês viram aí Clay e Concia085 foram os campeões Parabéns a todos os grupos, tá? E minha gente, vendo o que aconteceu Vendo essa movimentação toda E o quanto foi importante essa competição acontecer Pra dar mais força ao Brega Funk O Brega Funk já vem crescendo, minha gente Quanto mais eu puder fazer pra isso acontecer também Que são pessoas incríveis Tem gente, uma galera envolvida Inclusive tem ali uma que Dormeu Que também é da cena Cadê ela? Dá um oi aqui Nossa fada do Brega Funk Eu amo Brega Funk Vocês sabem Toda hora Eu danço Eu escuto Gente, não tem como Brega Funk ainda vai dominar tudo E pensando nisso Vou organizar junto com a campeã Com a Clay O maior evento de Brega Funk Já visto, minha gente Nesse Brasil e nesse mundo Vocês estão prontos pra esse momento? E nesse evento, minha gente Vocês vão eleger grupos Mas teremos uma mesa de jurados Assim, que a gente já tá contando aqui Que vocês vão amar também Esses jurados Que dançam Que vocês aí A maioria acompanha Vai ser incrível Já deixando claro Que o nosso prêmio Será 50 mil reais Pro melhor grupo, tá? Então Vai ser um evento assim Que vai parar tudo Com atrações assim Do Brega Funk E tamo contando também Pra ser O lugar onde o Brega Funk Surgiu, né minha gente? Que é lá em Recife Então eu só posso dizer isso O restante Só quando a campeã chegar Pra gente definir os detalhes, tá? Minha gente, ó A Lopes também Que era o grupo Que tava competindo Com a 085, né? Uma das fundadoras Desse movimento aí todo Que criou o grupo Das fadas Que fez uma revolução gigantesca Também vai estar junto Comigo nesse evento, tá? Ela é Ai meu Deus Eu amo ela Amo assistir Amo a trajetória Tudo que ela já viveu Acompanhando pertinho Então Eu Ela E Clay Vamos formar esse Paredãozão assim Que vai conseguir montar Esse evento Que vocês vão ver aí Que vai ser babado Tá? Todos os grupos Que participaram Podem participar de novo Eu vou explicar pra vocês Como é que vai ser Os critérios Pra vocês conseguirem Se inscrever Tem algumas regrinhas Que a gente já tá criando Por aqui São 10 grupos Que vão poder competir É É isso Organizamos já o tempo Mas já organizamos O tempo de apresentação Já organizamos tudo E outra coisa Que é muito importante Que eu vou dizer pra vocês Espera ainda Ítalo não só faz um evento Como Ítalo dá estrutura Pra quem vai participar Do evento Que é o mais importante Além de premiação De 50 mil Vai ter mais 50 mil De premiação Pra galera que é solo Pros destaques Então são 100 mil De premiação ao todo Fora esses 100 mil De premiação Que eu sempre vou mostrando Aqui pra vocês Quando eu vou premiar agora Tipo agora eu vou premiar a Cleio Vou mostrar o print aqui pra vocês Comigo não tem esse babado não Fora isso Vai ter uma van personalizada Com minha logo Pra buscar todos os grupos Em suas cidades Fora as vans Que vão buscar todos os grupos Em todas as cidades Em qualquer lugar do Brasil Vai ter também uma verba Pra vocês conseguirem Fazer os figurinos de vocês Hotel E alimentação Por minha conta Tá Então vocês vão só mostrar O que vocês sabem fazer de melhor Que é a estrutura A mamãe dá Tá Então vem aí Essa semana ainda eu anuncio Quando vai ser e onde vai ser Tá Uma palma Duas palmas Três palmas E bora seguir viagem Bora seguir viagem Ai meu gente Parei aqui pra postar pra você Tava com um monte de coisa Pra postar A internet não deixava Bora Ai é isso Vamos seguir viagem Que São Paulo Tá longe Tá muito longe Tá me se encostando muito em mim Pra dormir aqui Uma palma Duas palmas Três palmas E eu tô se encostando muito em mim Então Eu tô se encostando muito em mim Então Eu tô se encostando muito em mim A gente tem 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 A gente tem